Governo do Estado de São Paulo mantém preso o professor Adriano Gomes da Silva por crime que ele não cometeu. Lutar não é crime. Não podemos permitir que a burguesia paulista leve adiante, sem ser contestada, seu projeto de ditadura capitalista. Todos os processos movidos pelo Estado contra o professor Adriano têm seu peso político de classe. Daí a importância de nos posicionarmos em solidariedade ao companheiro. Liberdade imediata para o professor Adriano Gomes da Silva e para todos os presos políticos.